Salve salve minha rapaziada, tudo tranquilo? Hoje estou trazendo aqui um videozinho de umas qualificatórias de um camp Foi duas partidas muito interessantes e que eu peguei alguns clipes que eu acho que vocês conseguem analisar bem E tirarem um pouco, entende? As finais e semifinais ainda vão acontecer Mas ao decorrer dos dias eu vou trazer também os clipes das oitavas e das quartas Espero que vocês gostem, tamo juntos, ótimo video Tem ninguém não, tem ninguém não Rapaziada, olha só, parece que tem um cara, mas eu acho que ele está muito alto, acho que não vai cair de não Olha só, preste atenção, isso aqui é contra emulador e motor Bora É, padrão, faz uma dracula lá, dá, pô Preciso equipamento Vou fazer Qual, pedrão? Pedrão, já falei que era marcada Vamos pra lá Ninguém, bora Drop evolutivo lá é nosso também, tá? Torcer pra vir em um lance É mais uma chicoeta e mais um drone, pra nós Mano, o time no meio da aberta na direita, posição SE Tô vendo, a gente vai pegar, não atira, não atira Eles estão indo pegar o drop evolutivo Não entra no drop, a gente vai pegar eles aqui Fica na negativa Vamos esperar eles, espera eles, espera eles Não, tô pegando, não, mano, fazer o contato, fazer o contato aqui, rapaziada Vai, vem 3, 2, 1 No último, no último, no último, no 2 3, 2, 1 Vou estourar de hoje Estourei, derrobei um Um tiro a SE, um tiro a SE, vou ficar em cima do garita, vou ficar em cima do garita Um time costa, um time costa, um time costa, um time costa Sentido 330, na negativa Onde eu tô fazendo granada É 4, é 4, é 4, é 4 Vou descer, descer o garita Morri, eu acho que eu morri Não, não morri Puxa, puxa esse rush aí, viado Não fica parado, não Caralho, viado Tem um na esquerda 2010, na esquerda Passaaucala Morri, matei, morri, matei Dá também, tá comigo Caralho Caba aqui Boa, é nóis pra caralho, vamos embora Mano, eu to matando Caralho Dá pra salvar Vai nele, Dudu, vai nele, Dudu Você ta de Shiva Mano, se tu não deitasse, não to de Shiva não Se tu não deitasse, o cara vai matar ele Só clica Mano, se tu não morresse pra ele vai matar ele Zero visão do cara, zero visão Zero noção Tem ninguém no vigelo Ele tava Pegou direito ele, pegou direito ele Drone Tá atrás da árvore Atrás da árvore, 165 Olha as costas Olha as costas Não fica todo mundo nele Tô olhando nas costas Matei, matei Foi, foi, foi Espera, espera Essa safe aqui fechou no meio do aberto Pega caminhão, vem A gente vai rotacionar junto com a safe, vem Encosta Vocês dois que tomam pra trás, Dudu e Napa Vem Tinha trocado na lojinha Vou bater drone pra lojinha Bate drone no sentido drop Oito granada Eu tô Bateu de pra esquerda Relaxa, olha só A gente tá no maior lado da safe, ou seja Você vai demorar pra chegar aqui Ó, um time inteiro na lojinha Um cara sentindo drop Quebraram, quebraram, olha só Eu tenho um lance A gente pode esperar a safe bater Esses caras vai parar aqui, tá? Os caras da lojinha, eles vão parar ali naqueles feno Quebra esse drone, quebra o drone Mano Mano, nós temos o Peter Nós temos o Peter Eu sei, calma, relaxa A gente precisa que esse cara troque com alguém Mano, pra gente conseguir rotacionar Ou a gente vai ter que pegar eles Não vai ter jeito Bora, bora, bora Rapaziada, dá pra lá jogar nessa negativa aqui, tá? Deixa eu ver se a negativa tá safe Vai ter cara, vai ter cara Não, calmou, calmou Vamos pra lá Lá tá safe, vem, joga nessa negativa, bora, vem É mais importante sair da render Esses caras da direita no sentido do N Do que desses daqui do morro A gente consegue fazer uma trocação limpa Tá safe aqui já, tá safe aqui já Cara nos trailer 3, 2, 1 Já foi, já foi Foi mal, foi mal Quebrei, quebrei Deve dar tiro, deve dar tiro Trelo amarelo Caralho, cara passando Um tiro Boa Não sai daqui, não sai daqui Não tenho, não tenho Alguém tem reparador de colete Reparador de colete Não, não Reparador de colete Não tenho Eu não tenho Eu peguei, peguei, peguei Mano, tem massa a ponta Escuta, limpa cal A gente vai ter que jogar pra direita, tá? Joga à direita A gente economiza gelo Eu faço os primeiros gelos, Dudu Você passa e faz os segundos, vem Não faz gelo agora, espera Eu sei, vem, pode vir A gente vai encostar nessa pedra E vai começar a fazer gelo na pista, vem Vamos pra lá Só pra cara Relaxa, relaxa, relaxa Coloca aqui na flechinha Eu sei, irmão Calma Todo mundo da esquerda 150 Caralho Ai, ai, você me bugou Quebra o seu jogo Boa Desce pra cá, nesse pra cá, vocês Derrubei, derrubei o suporte, derrubei o suporte Vamos ter pedrão Derrubei outro, derrubei outro Servição, servição Finalizei, finalizei Tá avançando, tá avançando Vem comigo e me empurra É só o granadeiro que tá vivo Só o granadeiro que tá vivo Só o granadeiro que tá vivo Tira a habilidade É dois, é dois, é aí É dois aí Caralho, viado 150 150 Matei os dois Matei os dois Matei os dois 31 É só o dos trailers 4x4 Fazendo granada Fazendo granada Sante 91, 91 Bora Sante Derrubei dois 58 Ah,ầy too Vai pegar o outro Entra aqui hoy poor melhor Finalizando Finalizando Aqui 75 Nele É Aí Aí Eu puxo Bah Carro Sentido Daninha, desceu a escola e abriu o carro. Tira a habilidade do outro, tira a habilidade do outro. Jogou pra direita. Nossa, que tapa! Mano, derrubou no morro, derrubou no morro. Menos 120, derrubou no morro, derrubou no morro. Um tirou, outro derrubou no gás. Vamos pra lá! Cara da branca, deu no card. Cara comigo, cara comigo. Finalizou aí, finalizou aí, finalizou aí. Matei, matei, matei um embaixo, matei um embaixo. Cara do morro, reviveu. Cara do morro, sentido 15. Mano, eu vou subir esse morro, eu vou subir esse morro. Safe é nosso, a gente precisa rushar no morro. Vem, confira na minha caos, joga comigo. Bora. Safe é totalmente nosso, nós só precisamos matar esse moleque do morro. Vem, sobe de lado pra não tomar capa, vem. Cola. Caralho, eu tomei costa, Bial. Não, você tomou o cara do morro. Não, não dá. Esquece, bora Bial. Não, não dá o cara do morro, não. Foi isso, merda, Bial. Amor, velho. Não desespera, não. Calma. Granadeiro. Seriabilidade. Vou fazer granada, Dudu. Esquecião. 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 Boa. É isso, caralho. É isso, caralho. É isso, caralho. Esquecião. 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 Olha só. Esqueci. Aqui é gelo agachando. Não é gelo pulando. Se você pular, a gente vai tomar só uma na cara. Gelo agachando. Ferreira, ferreira. Opa. A gente entra no ridiculei, tem restaurador. Só tem uma granada. É nós contra dois, tá? E o Dudu não tem. Menos 60. 80 de dano. Tô estourando o gelo. Estourei todos o gelo. Estourei todos os gelos. Barre-te, 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 barre-te. Relaxa, relaxa. Meira aí, outro de trás, o de trás. Menos 50 nos dois. É isso. É isso, porra. Primeiro rush de maluco, porra. Eu que eu tô falando? aqui é full negativa, tá full negativa nossa, cai um drop no meio da água, se cai o drop lá, porque vai fechar lá, tá, só por falar mano, vou pegar full negativa, ficar nessas cabanas aqui vai ser, olha as costas, mano, vamos ter que ficar olhando nossas costas eu vou ficar aqui em cima, por enquanto, rapaziada, trabalha aí, aí não é negativo, deu só uma parte, só na, se tiver alguém que você já avisa, irmão mas, pra quem tem silenciado sobrando? não tem boca triste? eu tenho boca triste ainda eu tô confiando no jogo de vocês, já rapaziada, esquece costas, que o Napis já tá olhando nas costas, olha pra frente olha pra frente, pra xerda eu tô olhando tudo aqui, viado, fica suave eu tô estranho que esse cara ainda não se manifestou, hein, velho eu não tô vendo ninguém matar ninguém, até agora o cara acabou de cair um cara aqui, viado bora deitei boa, boa pode cair, pode cair, fica aí, fica aí, fica aí, já matou se ele caiu aí, os... é dois, é dois, é dois chuta pra ele pode cair, vocês dois descem, vocês dois aí embaixo deixa eu e ele aqui tirei habilidade, tá sem habilidade, Nap estourei aqui, eu chegou mais um, chegou mais um eu tô subindo, eu acho derrubei, derrubei, relaxa, fica aí, mano tá bom vai, deixa eu pegar matei bora boa boa, boa, boa acabou, acabou, acabou tava com medo que... vang desce ruim aí, velho acho que eu tava... eu também tava eu tava assim, esses caras vai... porra, eu fiquei de medo que eu tava arrumando aí, eu acho que a safe foi um pouco pra norma é nossa ainda, relaxa o safe é totalmente nossa, mano qualquer cara que for pra safe eles vão ter que passar pra gente e a gente ainda tem terra, eles não Só ficar uma forma Olha só, das costas não vem mais ninguém É só olhar pra esquerda Mano, aí Alguém tem Mandrake só pra gastar mesmo Só pra gastar mesmo Pra não ficar deixando Três caras no drop Apagaram o drop Trabalha negativa Não gasta muito gelo Fica atrás das árvores Eu tô trabalhando na árvore Relaxa Pra você sair Você vai ter que voltar um pouco Tá, Napa? Vou fazer Vou fazer antimatéria Fiz Um foi pra água Menos 72 Escuratei na praia 32 Tô avançando Foi, foi, foi Embaixo, negativa, negativa É o último, é o último 140 Deitei É nossa pra caralho GG, GG Vai salvar pro Vai sair É no futuro É no futuro É a seringa É a nossa porra É a nossa porra É a nossa porra Pé� É a nossa porra É a nossa porra É a nossa porra É o último, é a nossa porra Obrigado.